Olá, amigos do canal Fista Pátria, aqui é o Alan Frutuoso, hoje é domingo e estamos aqui, estamos trabalhando, estamos gravando para vocês, trazendo informação atualizada de Brasília, do barraco que aconteceu ontem à noite no Palácio do Alvorada. E, para antecipar aqui, o Lula cancelou a sua viagem em definitivo para a China por questão de pneumonia, parece que ele realmente está doente, tá, pessoal? Andei dando uma sondada nisso, ele realmente está doente, mas óbvio que ninguém acredita que ele cancelou a viagem inteira só por conta da doença em si, ele está com a disposição de fato e tem até uma ambulância lá no Palácio do Alvorada, inclusive tinha uma fake news, gente, cuidado com essas fake news de grupo, dizendo que o Palácio do Alvorada estava fechado, fechado com coisa de cima nenhuma, está aberto, o Lula está lá e aconteceu um barraco ontem à noite. Um funcionário, né, que ainda trabalha lá no Palácio do Alvorada, soltou essa informação aí para o pessoal, inclusive até para o próprio Vaigarta, que depois passou para alguns outros sites, né, o André, o Fábio Vaigarta, mas o que nós temos aí é uma gritaria do Lula, um homem aos berros, para quem está com pneumonia, é muito estranho, né, uma pessoa que está com pneumonia, problema no pulmão e está berrando, é complicado. Ele perdeu a cabeça ontem com o Flávio Dino, o Flávio Dino foi confrontado com a questão da crise do Moro, né, e o Lula está muito incomodado com a evolução desse caso. Ah, detalhe, o bandido que tinha acesso ao Detecta, que é o sistema que acompanha, né, ele tem acesso às câmeras de segurança, esse bandido do PCC conseguia monitorar as câmeras de segurança, esse bandido foi solto, foi solto ontem. A juíza mandou liberar. A namorada também foi liberada, né, a namorada do cara que era o principal chefe aí desse núcleo do PCC. Estou demonstrando que parece que os esforços de alguma, de alguns interesses graúdos aí por trás da morte do Moro, né, estão funcionando e o pessoal está sendo solto, né. Impressionante, é um escárnio o que está acontecendo. Mas o Lula gritou muito com o Dino ontem, né, mesmo ele tendo, o Dino tentando manter que a narrativa, seria melhor manter a narrativa da Polícia Federal, o Lula deu um xilique, deu um barraco ontem, completamente com temperamento, a flor da pele. E isso também deve ter relação com o problema do arcabouço fiscal. Já sabemos a questão da China, já trouxe ontem no vídeo, se você não está inscrito, inscreva-se aqui no canal. Eu falei disso no vídeo de ontem à noite, então não vou nem abordar esse tema China, tá. O presidente Bolsonaro, até o momento, está mantido, a vinda dele no dia 30. Então, esperamos que realmente isso aí aconteça, já todo um planejamento. Ciro Nogueira muito animado com a vinda do Bolsonaro. Começa a ser articulado lá, por alguns interesses de caciques, partidários, uma pressão no TSE para não tirar a elegibilidade do Bolsonaro, que não seria interessante, porque no entendimento dos opositores do Bolsonaro, o Bolsonaro estando inelegível, ele conseguiria capitalizar muito mais forte um outro nome. Então, eles preferem que o Bolsonaro continue elegível e seja candidato, porque o Bolsonaro teria uma resistência maior das mulheres e tudo mais. É aquela narrativa, né. Então, o pessoal que antes queria a cabeça do Bolsonaro, agora quer manter ele no jogo. Então, pode ser que o Bolsonaro, além de não ser preso, coisa que ele não vai ser, ele também se mantém elegível. Seria excelente. Então, vamos observar aí como é que andam esses bastidores lá em Brasília. Mas esse barraco lá entre o Lula e o Dinho não me chama muita atenção. E um outro barraco, né, que ainda chega a ser um barraco com gritarias e palavrões em si, mas é uma treta que está acontecendo e é muito importante, porque tem relação direta com o arcabouço fiscal, é entre o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, que é o homem forte do Lula, com o Haddad. O Haddad, inclusive, já pensa, nesse exato momento, em abandonar o governo. Fernando Haddad pensa em abandonar o governo devido às interferências no arcabouço fiscal. O Artulira, vendo a loucura que o Lula está tentando fazer com o orçamento, com essa questão do teto fiscal, a política fiscal do governo, o Artulira começou a tentar abrir um flanco para poder ajudar o Haddad nessa questão do arcabouço fiscal. Mas o Rui Costa, ex-governador da Bahia, mantém a pressão para que seja feita a vontade do Lula. Então, Haddad pode ser o primeiro a pular do barco. Mas, falando em Artulira, Artulira soltou para aliados próximos, que trouxeram até mim, que ele vai soltar duas CPIs. Seriam três que estariam pedindo agora, mas duas, praticamente certo. O Artulira vai abrir investigação contra o MST, que, inclusive, invadiu mais uma fazenda neste domingo. E o Artulira vai, sim, avançar e vai ler a CPI do MST. Pessoal, vem CPI. Outra seria das americanas, da loja americana, mas dessa faltou objeto. Então, o Artulira deixou de lado. E tem uma outra CPI agora, pessoal, mas não é um tema que, pelo menos, a militância de direito esteja tão em cima. Me perdoem aqui, como eu não fiz scripts, eu sempre vou falando as minhas informações com vocês. Eu esqueci da outra CPI. Mas o principal é essa, a CPI do MST vem aí. Além disso, vem a CPMI do dia 8 também, logo depois da Páscoa. Então, duas grandes CPIs para poder desgastar ainda mais o governo. Com a chegada do Bolsonaro, também teremos aí os eventos políticos que acontecerão, as caminhadas, motossiatos e tudo mais. E pode ser que isso atrapalhe o Lula na elaboração do seu arcabouço fiscal. Então, talvez seja esse um dos motivos que o Lula esteja tão chateado. Seu governo realmente está derretendo. Essa briga entre o Haddad e o Rio Costa é muito importante, porque o Haddad, de certa forma, ele conseguiu demonstrar algum equilíbrio para o pessoal da Faria Lima. Por mais absurdo que seja todo o planejamento econômico feito por parte do PT. A política econômica do PT não tem como dar certo em nenhuma hipótese. Mas, dentro do radicalismo que o Lula quer, alimentado por pessoas como Gleisi Hoffman, o Haddad até que estaria cumprindo ali o que alguns economistas estariam colocando para ele. Houve muito xingamento também lá dentro do Palácio do Planalto contra o presidente do Banco Central. Eu sei que o Lula estava xingando muito, segundo esse funcionário que vazou aí essa informação. E, pessoal, uma pessoa que está doente, ela não fica recebendo visitas. E, vamos lá, segundo o médico, que é um cardiologista para cuidar de pneumonia, não sei o que vocês acham disso aí, ter algum médico, pode ser normal isso, não sei, nunca vi, mas, enfim. Ele, o Lula, ele estaria com influenza A, e, por isso, uma pneumonia bacteriana viral, ele transmitiria esse vírus, mas ele está recebendo um monte de gente fazendo agenda. Recebeu o Lula, o Lira, na sexta-feira à noite, o Flávio Dino para dar uns colates para o Flávio Dino ontem. E é isso mesmo? O cara está doente ou não está doente? Complicado aí essa situação do Lula, muito esquisita como um todo. Vamos continuar observando, como sempre, aqui no canal. Peço para vocês, pessoal, que inscreva-se no canal. Às vezes você assiste o vídeo recorrentemente aqui do canal e não está inscrito. Inscreve aí no canal e colabore com o nosso trabalho também. É muito importante a colaboração de vocês. Vocês podem ajudar através desse Pix aí. Inclusive, estou correndo sempre atrás. Para trazer esse vídeo aqui para vocês, a gente liga, checa com um monte de fonte. Então, é um trabalho que demanda tempo, demanda trabalho trazer essas informações quentinhas para vocês. E agora, por exemplo, eu estou indo para Brasília essa semana para trazer informação em loco lá para vocês, conversar com parlamentares e também transmitir aqui a chegada do presidente Bolsonaro. E tudo isso tem um grande custo operacional. Então, se você puder ajudar a gente através do Pix, você colabora muito. o Pix está fixado no primeiro comentário. Ah, eu não tenho o Pix. Tem a conta corrente aí embaixo também. Ah, eu não estou no exterior. Eu tenho o Valeu aí, que é um dispositivo do próprio YouTube. Tá bom? Obrigado. Forte domingo a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.